Música Não, eles têm que ser registrado com o Estado e têm que dar um certificado do Estado e é o único jeito Normalmente, essas escolas aqui de inglês é só para aprender inglês mas você tem que ligar o High School aqui fala com eles fala, olha, você tem um programa de GED? eles falam, sim vem aqui e registra ou se eles não tem, eles falam nós não temos nessa escola mas tem essas três outras escolas que fazem ou você vai no internet, no Google e olha, GED Newark você vai achar todo lugar que faz isso Música 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 Música